Música Fala galera aqui é o Alphagame e eu estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal Dessa vez uma série onde eu já trouxe aqui no canal dois vídeos Que foi um de Eurotrack Simulator 2 e de Farm Simulator 2015 Onde esses vídeos vão estar aqui na descrição Pra você que ainda não assistiu você pode estar assistindo Que é uma série onde eu chamo meu pai pra estar jogando aqui Pra ver como é que ele vai sair no jogo E dessa vez é no Grand Trek Simulator Se apresenta aí meu pai Boa noite aí filhão, tudo bom? É isso aí né Então ele está aí, eu selecionei uma carga de areia Ele vai estar levando para a cidade Então já pode sair aí no WSD ali Tá, o caminhão está... Acelera aí com ele Vai lá agora, vamos ver se vai sair o caminhão Aí, agora tem que clicar no A Para dobrando a esquerda Aí, vai, pode ir acelerando Vou só clicar aqui pra ver se não vai vir nenhum carro Tá, vai, vai dobrando ainda Aí, pode passar no sinal Pode passar no sinal, eita Agora tu pode ir clicando no C No teclado C ali até ficar... Deixa eu botar aqui, já é primeiro pra ti aqui Aí Deixa eu ver só pra onde é que tu tem que estar levando É pra Cardial, tá Aí, cuidado pra não sair da pista Vai lá Tá com tráfico, tá de noite Então é mais complicado ainda E vamos ver como é que vai se sair aqui Vai pegar direito... Vai bater, vai bater Nossa Tá mais facão que eu Apagou o caminhão Clicou no E aqui, ó Não, tu clicou no E Desligou o caminhão Cuida que vem o caminhão do outro lado É difícil, né É muito ruim Vai lá O outro é mais fácil, tu vai jogar Então, pessoal, também Se você quer o próximo vídeo Vamos deixar a meta aqui de mil likes Se vocês querem que saia sábado Já, esse vídeo vai estar saindo sexto Então, se você quer que saia outro Meu pai jogando Traffic Rider Sábado, às 11 horas da manhã Bora deixar a meta de mil likes Pra estar saindo o vídeo, ok Então, se você quer Vai sair às 11 lá também Jogando E hoje de noite vai estar saindo outro vídeo Também amanhã sair um GTA San Andreas modificado Pode acelerar, pra ultrapassar Sky Vai, acelera aí Aí, vai de boa Nossa senhora Cuida do carro ali Cuida do carro Ih, vixe Minha nossa, cara É difícil Agora tu tem que pegar a direita Tu quer pegar o caminho mais perto ou longo? Tá, vai reto Caraca, grudou no caminho No carro do outro Aí, pode pegar por aí Podia ter pegado o viaduto também Mas, dá pra ir por aí O caminho mais perto aí Peguei as viagens mais perigosas pra ti Onde é que tem mais curva De noite ainda No caso, tu liga a luz alta Nossa Quebrou o caminho Quebrou o caminho? Sério? Não Sim Ele sai Ele sai? Ele não sai? Então, pessoal Vocês já viram como é que foi A primeira vez Então, pessoal O que você quer ver Outra parte desse vídeo Meu pai jogando Bora deixar a meta de mil O que tu achou do jogo, pai? O que tu achou? Comenta aí Fala aí É muito difícil, filho É fácil É fácil É difícil É fácil de bater Olha só como é que tu bateu aqui, cara Olha só Vamos girar a câmera aqui Pera aí Mais um Aqui, ó Onde é que tu conseguiu me bater com o caminho? Ó Comprar assistência mecânica E continuar o trabalho Vamos ver que tu consegue Opa, não Ó Cancelar o trabalho E pagar a multa A gente vai ter que pagar a multa ainda Então, pessoal Esse foi o vídeo Foi um vídeo curtinho Porém, vai ter outro vídeo Hoje de noite Aqui no canal também De outro jogo muito bacana Que vai estar saindo Então, se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu gostei Foi um vídeo curtinho Porque eu falei assim Eu vou gravar até ele bater E foi logo Bateu na saída da cidade Deu só pra Só pegou o viaduto e já bateu Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 E tchau